Deixa eu perguntar pra minha mãe uma coisinha. Ô mãe, uma pergunta. Cadê o papai? Ele não tá no quarto dele? Onde que ele tá? Ele vai fazer de novo viagem a trabalho, filha. Ai mãe, é sério. O pior é que quando ele faz essas viagens a trabalho, ele demora muito pra voltar pra casa. Ai, fazer o que, né? A vida. Ele precisa trabalhar. Tudo bem, né? Que ele é um ótimo trabalhador, só quer trazer dinheiro pra casa, lógico. Mas, mesmo assim, eu acho que ele demora muito nessas viagens. É, né, filha? Fazer o que? O único jeito é ele me ajudando. É, né? A trabalho. É, fazer o que, né, mãe? E hoje, mãe, o que você vai fazer? Porque hoje eu queria sair um pouquinho com você. Não, filha. Não dá pra sair com você hoje porque eu tô muito ocupada. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui em casa. Ah, tudo bem, mãe. Tudo bem, né? Fazer o que? Olha, filha. Sabe o que eu acabei de descobrir aqui na internet? O que, mãe? A fazenda tá vendendo leite direto da vaca, assim, ó. Sabe? Direto, sem ser industrializado, sem nada, assim, ó. Ah, sério? Aham. E a fazenda é aqui pertinho. Oxi, eu nem tava sabendo disso. Nossa. Olha, eu vou encomendar aqui em casa. O que você acha? Ah, encomenda. É bom que eles trazem, né, mãe, pra cá. Ó, filha, eu vou pedir aqui, aí eu vou direto pro meu banho. Aí você chama aqui, né, se entregar. Você pega? Aham. Ah, eu pego sim, mãe, claro. Obrigada. Ó, eu já fiz o pedido. Agora eu tenho que tomar banho. Tá bom, mãe. Vai lá. Você também, tá? Tá fedida, viu? Ei, que isso? Pera, que barulho é esse? Deixa eu ver. Deve ser a encomenda que deve ter mandado. Aqui, ó. Deixa eu ver. Exatamente. Leite fresquinho é pra já. Já vou, ó, fazer uma encomenda. Já vou enviar pra eles aqui, ó. Que tá tudo certo, que eu já vou na casa deles, que eles passaram o endereço aqui. Eu vou na casa deles entregar leite fresquinho. Ô, Beethoven, ó. Fica paradinho aí, viu? Você tá com a colorinha aí? Fica paradinho, viu? Beethoven pequenininho. Fofinho do papai. Ai, eu amo meus filhos. Já deixa eu pegar o leite fresco da vaca. Ih, tem alguém tocando a campainha. Quem será que é? Será que é o homem? Filha, abre lá. Tô no banho. Abre lá pro senhor. Tudo bem, mãe. Tudo bem. Eu abro, então. É, é ele mesmo. Olá, tudo bom? Com licença. Olá, olá. Toma aqui, ó, os leites. Toma cuidado, tá bom? Porque, ó, aqui os leitos dentro da sua cola aqui, tá bom? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo certinho. O que é isso em seu corpo? É lápis? É tatuagem. É tatuagem? É. De verdade, né? É. Meu Deus, nossa, que bonito. Obrigada. Combinou com você. Ficou bonita, bonita. Olha, toma aqui as sacolas. Olha, pode ter certeza que se minha mãe gostar desse leite aqui, se ela achar muito bom, com certeza ela vai querer fazer mais encomendas. Uh, assim, dá pra mim ver você mais encomendas, né? Zoeira. Ai, meu Deus. Eu já tô indo, tá bom? Tenho que cuidar dos meus bebês. Tá bom. Calma, como assim? Você tem filhos? Tão jovens. Uau, que filho. Quer dizer, eu tenho, só que meus filhos são os meus animais. São o meu cavalo. Olha aqui. Ah, que lindinho. Um chamendozinho. Oh, meu Deus, eu amo ele. É muito bonitinho mesmo. Tchau, meu filho. Tchau. Tchau. Como é seu nome? É Ayla. Ah, nome bonito. Obrigada. Prazer, Levi. Levi, ótimo. Tá bom, então. Obrigada, viu? Tchau, senhorita. Tchau. Uh-há. Putacó, 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 putacó. Até que ele é bem bonito pra um caipira, né? Gostei. Deixa eu colocar o leite aqui. Mãe, sai logo do banheiro. Olha, chegou o leite fresquinho. Vem aqui provar. Vem aqui, mãe. Pegar o leite. Tô indo. Ah, pegar o leite? Tá bom. Vem, mãe. O que você acha se tá bom? Tá, filha. Na cozinha. É, eu deixei aqui, mãe. Não deixei ali na porta, não. Uh-hum. Ah. Vem, o que você acha? Se tá bom, se não tá. Ai, diz que tá, diz que tá. Hum, tá ótimo, filha. Gostou, mãe? Que bom. É, quem que trouxe, filha? Não, não, não foi um senhorzinho, não, mãe. Foi um rapaz mesmo que trouxe. Eu acho que dá quase a mesma idade que eu. Ou mais velho. Não, ele não parecia ser mais velho. Ele parece até a mesma idade que eu. Deve ser um empregado, então. É, com certeza, mãe. Ele deve ter sido contratado, né? Por um senhor lá. Ó, pelo visto, mãe, você quer que ele... Né, você vai querer encomendar mais, né? Hum, é muito bom. É claro que eu vou pedir outras vezes. Ai, que bom. É bom que o menino lá traz, né? Uh-hum. É, isso é verdade. É, ele parece muito legal, sabia, mãe? Por que você tá dizendo isso pra mim, filha? Nada. Nada não, mãe. Relaxa, tá? Ai, ai. Pelo visto, eu vou ver ele mais vezes. Que coisa. Eu só espero que amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, de amanhã, de amanhã. Todos os dias. Imagina? É bom que eu vou conhecendo ele melhor, né? É bom que eu posso virar amiga dele. Porque ele parece ser um cara bem legalzinho. Porque minha mãe não deixa eu conversar com ninguém. Ih, tô com a campainha. Olha, mãe, pode ficar despreocupada. Não, 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 não. Eu me ofereço, tá, mãe? Tá, tudo bem. Ai, que bom. Tô numa preguiça. Uh-hum. Eu vou lá, mamã. Hum, deixa eu ver. Ué, cadê ele? Opa! Eu tô ouvindo aí. Cheguei. Oi, tudo bom? Oi, Ayla. É Ayla, né? Isso, isso mesmo. Oi, Ayla. Tá linda, viu? Obrigada. Ah, cadê sua mãe? Isso, a tiarinha aí que você colocou. Dinheirinho? É tiarinha. Ah, foi sem querer. Eu tava brincando lá com as criançadas pra fazer graça. Ah, entendi. Deixa eu pegar aí. Ah, não. Deixa que eu coloco lá na sua casa. Se você quiser, porque tá pesado. Ah, tá. Tudo bem. Ah, fala pra sua mãe que tá pesado. Ok, ela tá aqui na sala. É, oi, mãe da Ayla. Tudo bom? Eu vou colocar aqui, tá bom? Licença. O leite, porque tá pesado pra sua filha levar. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Uh-huh. Ai, meu Deus, imagina. Não precisa ir, tá? Tá bom. Vai lá, então. Depois me aposta o seu WhatsApp. Uh-huh. Tchau. Tchau. Uh-huh. Ai, ai. Ai, quer saber? Eu vou dar o número agora. Ei, ei, Levi, espera. Oi, oi, oi. É, eu vou te passar meu número agora. Pode? Pra gente conversar. Ah, claro. Agora? Sim. Com toda certeza. Pera aí, eu vou pegar meu... Ah, meu celular tá aqui no bolso. Pera, deixa eu pegar. Uh-huh. Pronto, aqui, ó. Ó, prontinho. É, pronto. Coloquei Levi. Uh-huh. Isso. Ai, ai, tchau. Tchau. Uh-huh. É, depois a gente marca pra fazer alguma coisa? É, claro. Com toda certeza. Ótimo. Beleza. Vai chegar o oi aí. É, tá. Depois eu vejo. Tchau. Tchau. Ai, ai, ele é tão bonitinho. Gostei. Ai, ai. E, ó, como ele foi já direto querendo meu WhatsApp, lógico que eu ia passar. Ai, eu tô bonita, né? Ih, tô com a campainha, deve ser ele. Ainda bem que minha mãe não tá em casa, é porque ela não deixa eu ter amizade com ninguém. Todo mundo, ela reclama e fala que eu tenho que ficar de olho na pessoa, porque vai que a pessoa passa a perna em cima de mim. Ou a pessoa é invejosa. Ai, meu Deus. Minha mãe tem esse problema com confiança. Não é nada legal. Eu só quero fazer umas amizades. Olha! Oi, tudo bom, Levi? Oi, oi. Dois cavalos? Dois. Pra mim e pra você. O quê? Eu vou andar de cavalo? É. Eu vou te ensinar. Ai, eu fui com medo. Sobe aí. Não, calma. Não vai fazer nada. É tipo normal, entendeu? Ai, meu Deus. Ai, cavalo. Calma. Ai, meu Deus. Calma. Ai, como eu vou subir aqui. Vem cá, vem. Eu te ajudo a subir. Ai, pronto. Aí, foi. Agora, anda devagar, anda devagar. Ai, meu Deus. Pra você estar pegando a mãe, a mãe, a mãe é com ele. Tá bom. Anda devagar. Aham. O quê? Calma, calma. Meu Deus. Alguém para esse cavalo. Calma, calma. Calma. Puxa a cor, puxa a cor. 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 Ui, meu Deus do céu. Eu fiquei com medo, hein, Levi. Não, fica despreocupada. Eu tô aqui pra te ajudar. Ai, tá bom, então. Vamos, vem. Vai. É engraçado isso, porque eu nunca andei de cavalo. E é a primeira vez fazendo isso. As pessoas que eu conheço não andam, sabe? Aham, entendi. Ai, tô... Meu Deus, calma. Só puxar a cordinha, né? Pra ele parar. Isso, isso. Puxando de cuidado. Tá, ainda bem que não tem nenhum carro vindo. É. Ai, meu Deus do céu. Que legal. Sim. Tô adorando. Vamos passando na frente da minha... Da minha... Da sua fazenda? Fazenda. É ali, ó. Mentira. Sério? Aham. Nossa, realmente, sua fazenda é bem perto da minha casa. É, realmente. É o que minha mãe disse. É? Sua mãe disse? É, ela disse que a fazenda era bem perto da minha casa. É, que bom, né? Que é perto da sua casa. Você dá muitas vezes pra mim te ver. Ah, que isso. Assim, eu fico envergonhada. Sabe como é. Ó, aqui. Aqui é minha fazenda. Meus cavalos tão tudo ali dentro, tá? Por isso que não tá aqui. As galinhas tão tudo pra lá. Outras ali também. É. Quanto cavalinho. Olha, eu tenho uma história pra contar pra você. O quê? Eu já vi lagosta aqui. Já vi cobra passando aqui pela fazenda. Já vi largaço daqueles do grande. Meu Deus. Que horror. Eu tenho muito medo. Ainda bem que na fazenda não tem nada dessas coisas, viu? Ainda bem. Não, mas aqui, é. Algumas fazendas não tem, mas aqui é que, como é que é movimentado, né? Tem mais bicho, mais árvore. É, e ó, tem um monte de árvore ali também, né? Tanto que vem. É. É. Vamos no nome daquele bicho lá que pica? Que é parecido com caranguejo? É, você tá falando... Já vi uns dez escorpião aqui. Credo, meu Deus do céu. Mas não tudo junto, né? Entendi. É, tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu gostei bastante de sair com você. Nós teve um papo legal. Sim, sim. Mas eu preciso voltar, tá? Porque senão minha mãe vai chegar e ela... Ela nem ia gostar muito. É. Tudo bem. Eu te levo pra sua casa. Vamos? Mas me deixa um pouquinho longe, tá? De casa. Ah, tudo bem. Não tem problema. Deixa tão perto, não. Vamos por aqui, vamos por aqui. Tá bom, ok. Ai, adorei tirar esse passeio. Foi tão bom. Tchau, obrigada. É, falei pra ele não ficar parando aqui certinho na minha casa. Ai, com certeza minha mãe já chegou. Eu invento qualquer coisa pra ela. Tá tudo bem. Ela nem vai ficar brava. Mãe. Eu só estava, madame. Mãe. Que coisa, mãe. Você aqui. E aí, tudo bom? Eu saio um pouquinho com a minha amiga. Que amiga você não tem amiga? Eu conheci uma amiga esses dias. Você acredita, mãe? Eu fiz uma amizade com ela. Muito boa. Olha, depois traz ela aqui, porque eu não sei não. Tá bom, mãe. Não precisa ficar desconfiada. Ela é uma pessoa muito legal. Ela não vai passar a perna em cima de mim, não. Não vai ser invejosa. Nem nada do tipo. Eu tô fazendo uma amizade, mãe. Você vai ver. Ela é muito legal. E não é pouco, não. É muito. Ai, ai, ai. Depois eu trago ela aqui, tá? Meu Deus, e agora que eu faço? Como ela vai saber se é o menino? Ah, não. E agora? Eu vou ter que trazer alguma pessoa aqui. Ah, não. Ferrou. Depois eu, sei lá, tento marcar outra em um encontro, assim, com ele. Encontro, não. A gente vai sair juntos. Porque aquilo ali não foi um encontro. A gente é só amigas. Eu vou em bem devagarzinho, com cautela, porque minha mãe não pode escutar que eu tô saindo de casa. Porque eu vou me encontrar com ele de novo. Eu tô tão animada assim. É meu amigo, né? Ai, ai. Por que eu não ficaria animada? Calma. Será que é ele ali? Ou não? Oi. Oi. Tudo bom? Oi. E aí? E aí? Tudo bem? Onde você vai me levar? Ah, eu tenho que te levar pro negócio. Que negócio? Então, véi, me segue. Ué, segui você? Vai deixar o cavalo aqui? Ah, deixa ele aí. Ele sabe que não... Eu conversei com ele. Ah, você conversou com ele? Conversei. Ah, entendi. Calma. Que que é isso? Ai, meu Deus. O que que esse menino tá aprontando, gente? Ué, Levi, que luzes são essas? Oxe, eu não sei. Eu acho que tá tendo show. Show? Aqui em Burkhaven? Pior que ia ser avisado no jornal. Ué. Vem aqui. Oxe. A gente pode ficar entrando, sim. Você quer namorar comigo? O quê? Levi? Isso daqui era pra mim? Pra o pedido de namoro? Sim. Eu não acredito. Eu quero, sim. Com toda certeza. Meu Deus do céu. Ai, essas rosas são lindas. Ai, muito obrigada. Meu Deus, realmente eu fiquei bem surpresa, viu? Olha isso. Que lindo. Ai, eu amei. Hum, cadê minha filha, hein? Ai, meu Deus. Onde tá minha filha, hein? Será que ela saiu com aquela tal amiga dela? Ai, eu já liguei pra ela e nada. Eu tô gritando pela casa toda. Eu já chamei ela e ela não responde. Hum, eu vou ver onde ela tá com essa tal amiga. Ai, olha, Levi. Eu tô tão feliz. Você me pegou de surpresa mesmo, viu? Ai, eu adorei. As rosas estão todas maravilhosas. O que que você tá fazendo aqui, Ayla? E quem que é esse? Ah, mãe. Ah, por isso que você ia atender a porta, né? Você ia pegar o leite, né? Ah, eu tô entendendo, então. Sobe na moto agora, tá? Você tá de castigo. O quê? Não, mãe. O que que é isso? Não, senhora. Calma, calma. Mãe, espera um pouco. Eu quero pedir a sua filha e namoro. É, olha, ele fez tudo isso daqui pra mim, mãe. E olha, ele me trouxe até isso. Ele é muito legal, mãe. Ele é empregado à fazenda. Tá, que eu vou deixar namorar a minha filha. Ai, mãe. Entra nessa moto agora, Ayla. Tá bom, tudo bem. Oh, não. Vamos embora, vai. Meu Deus, eu já passei a humilhação demais. Tchau, Ayla. Tchau, desculpa, tá? Não, tudo bem. Olha, eu não tenho que pedir nada de desculpa pra ele, não. Você tá errada e ele também. Mãe, para de ser assim, desse jeito. Aqui é, Tayla. Ai, meu Deus. Vai pro seu quarto agora e eu vou trancar. Você tá de castigo, entendeu? Tá bom, mãe. Você nunca vai sair. Vai logo. Tá, ok. Vai, 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 vai. Tá, tá. Pronto. Pronto. Ai, eu não acredito nisso. Ai, eu preciso ligar pro Levi. Preciso me explicar e pedir desculpa pra ele também, né, coitado. Ai, atende, Levi, atende. Alô? Levi? Eu preciso falar com você e me desculpa, tá? Não, tudo bem. O que que aconteceu? Ai, é que minha mãe, ela não gosta muito que eu tenha amizades, assim. Porque ela disse que eu não confia em ninguém. Ela quer arrumar um coroa pra mim que a gente... Não, um coroa? Sim, um coroa que tenha bastante dinheiro pra deixar a gente rica, assim. Nossa. Olha, não tem como a gente ficar juntos. Tem como, sim. Eu vou aí, entendeu? Não pode acontecer isso, não. Te conheci, eu gosto bastante de você. Eu vou aí e a gente... E você vem morar comigo. Mas você que vai ter que vir me buscar, tá? Porque eu tô trancada aqui. Não, não tem como eu pular a janela, eu acho. Deixa eu ver se dá a sacada aqui. Calma. Tá aberto. Tá aberto, tá aberto, Levi. Eu vou pegar minhas coisas, tá? Fica aqui em frente. Tá bom, pega as minhas coisas e eu vou ficar aí fora. Tá bom, vem rápido. Tá bom, já tô a caminho, já. Tá bom, obrigada. É, é isso que eu tenho que fazer. Porque, meu Deus do céu, isso é muito feio o que ela tá fazendo. Deixa eu pegar minhas coisas. Pronto. Pronto, peguei minhas coisas. Adeus, quarto, eu vou sentir saudade. É, calma, deixa eu ver. Oi, Levi. Eu tô aqui em cima, eu vou descer, tá? Vai devagar, fala baixo. Tá bom. Ui, pronto. Ok. Ai, meu Deus, meu pé machucou. É, então vamos, Levi. É melhor. Ai, eu vou sentir saudade dessa casa. Mas fazer o quê, né? Eu acho que minha mãe vai perceber, né, que eu fugi. Porque, pelo visto, eu não vou ficar lá gritando ela pra destrancar a porta e eu sair. Sobe aí, sobe aí, vambora. Ai, ótimo, vambora. Ai, eu não acredito, que ingrato. Agora ela tá indo embora com ele? Não acredito numa coisa dessa. Ai, eu não acredito numa coisa dessa. A partir de hoje ela não é mais a minha filha. Se ela quer casar com ele, quer namorar com ele, quer, sei lá, fazer o que na vida dela, que faça. Ai, minha filhinha, você já comeu já, tá bom, meu anjo? Ai, Levi, só de pensar aqui que já se passou anos e minha mãe continua orgulhosa, né? A gente... Ai, eu... Ela tem meu número, né? Ela pode me ligar. E ela sabe muito bem que eu me casei com você. Ela deveria me ligar, pelo menos, uma vez. Nossa, ela é muito orgulhosa. Olha, você não acha melhor a gente ir lá na casa da sua mãe e mostrar como tá aqui os nossos filhos? Uhum. Ai, eu não sei, sabe? É porque ela tá muito orgulhosa. Eu não sei se ela me receberia bem. Ela vai ficar meio constrangida, assim, né? Mas ela vai ver que tem um neném lindo aqui e ela vai achar de boa. Vocês só vão conversar mesmo. Será, Levi? Será? Ai, sim, eu acho uma boa. Tá bom. É, então eu vou lá pegando o carro, tá? Tá bom, vai lá. Ô, minha filhinha, você vai conhecer sua avó? É? Tá todo mundo preparado? Sim. Hum, os bebezinhos também. Nossas filhas, todas preparadinhas? Sim, tá todo preparado. Ai, eu tô muito cansosa. Não, não vou bater, não. Ô, Levi, para com essas brincadeiras só porque eu bati uma vez o carro. É, né, eu já prestei muito bem atenção, tá? Tem que tomar cuidado, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui rapidinho. Será que a minha mãe ainda mora na mesma casa? Eu acho que sim. Não é possível que ela mudou. Será? Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu só espero que ela esteja aqui. Essa casa, né? Tá, calma. Vamos subindo aqui. Aí. Gente, chegamos numa parte muito importante. Tá, meus filhinhos? Tá, minha filha. Tá, meu filho. Ai, você vai conhecer sua avó. Ai, meu Deus. Toca aí a campainha, toca aí a campainha. Pega aí a filhinha também, hein? Deixa ela aí, não. Uhum. Tá. Eu só tenho que me preparar. Uh, vamos lá. Ai, eu tô tão ansiosa. Deixa eu tocar aqui a campainha. Será que minha mãe tá aqui? Oi, quem é? Meu Deus, filha. Mãe, oi. Olha quem eu trouxe. Meu Deus, que fobade. Ai, meu Deus. Você teve filha? Uhum. E um filhinho também. São gêmeos? É, é, sim, praticamente. Uhum. Meu Deus. Meu Deus, filha, como você mudou. Você tá tão grande. É, pra você ver. Da última vez, a gente teve um belo desentendimento. Olha, filha, sobre isso eu quero me desculpar. Você já era grandinha. Você já podia se relacionar com quem você quisesse. Com certeza, né, mãe? Eu já era praticamente de maior. Eu podia ficar com quem eu quisesse. Namorar com quem eu quisesse. Ou ter ser amigo só. Mas, sei lá, né? E outra coisa, mãe. Por que você nunca me procurou? Sério, você descobriu que eu ia me casar com o Levi? Por causa do ego. No começo foi o orgulho. Mas depois que parou, né, de ter esse orgulho, eu fiquei envergonhada. Por isso você nunca mais ligou? Exato. Tudo bem, mãe. Eu desculpo você. E eu quero ter uma nova fase pras minhas filhas, né? Pro meu filho e pra minha filha. E uma nova fase pra essa família, sabe? Sem intrigas, sem brigas. Sabe? Eu quero todo mundo unido. Claro, minha filha. Eu super apoio isso. Sério, mãe? Ai, eu tô tão feliz. Então a gente pode entrar? Óbvio. Entra. Licença. Licença. Ai, que saudade dessa casa. Não mudou. Não mudou mesmo, não. Não mudou mesmo. Vou preparar o seu quarto antigo pras crianças, né? Quando elas virem aqui, quando forem crescidinhas. Ai, com certeza, mãe. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, se inscrever no canal. Então, foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.